E aí, tudo bem? Eu sou o Alain, sou jornalista e esse é o Ingrésse na Arte, meu canal de cultura no YouTube. No vídeo de hoje, o assunto é cinema e eu vou falar sobre o filme O Animal Cordial, longa de estreia da cineasta Gabriela Amaral Meida. Falar das relações de patrão e empregado, ou de questões como sexualidade, feminismo e também violência, tão presente na sociedade por meio do terror. Complicado? Não para a Gabriela Amaral Meida, que no elogiado o animal cordial, joga na tela todos esses elementos. E o melhor, sem ser de modo panfletário. No filme que flerta com o chamado genero slasher, no qual um ou mais assassinos matam suas vítimas utilizando ferramentas como o navalha, a faca, a exemplo do que acontece em filmes como Pânico e Sexta-feira 13, a diretora mostra o que acontece em um restaurante de classe média alta, quando dois bandidos entram nele para roubar logo no fim do expediente. Este acontecimento, que vira e mexe acontece em cidades como São Paulo, infelizmente, dá ao pontapé uma sequência de violência, morte e sangue, gente. Mas é muito sangue para todos os lados. Além de uma direção segura, outro destaque do filme é o elenco dessa produção, que é capitaneado pelo Murilo Benício, que encarna o dono do restaurante, o Inácio, que se mostra ao longo da projeção terrível psicopata. Os atores Irandir Santos, na pele do chefe de cozinha de Jair, a Camila Morgado, que interpreta uma das clientes, e o Humberto Carrão, um dos bandidos, também estão no filme. Gente, vamos só mais essa, deixa ele comer, o que de hoje ele não passa, não. Não dá mais para os meninos ficarem presos aqui até tão tarde, não dá. A gente vai se acertar, espera na cozinha. Eu vou esperar é aqui. Passa tudo! Passa tudo! Vai! Vai, vamos! Passa a grana do cacho do copo! Passa a cabeça! Passa a porra do dinheiro, que ninguém está de brincadeira aqui, tio! Vale ainda destacar a presença marcante de Luciana Paz, que interpreta a Sara, garçonete, braço direito do Inácio no restaurante. É a segunda parceria da atriz com a Gabriela Amara Almeida, lembrando que a Luciana Paz integra a Companhia de Teatral Iato, uma das mais bacanas da cidade de São Paulo. E a primeira vez que as duas trabalharam juntas foi no curta-metragem A Mão Que Afaga, que foi lançado em 2012 e que ganhou uma porrada de prêmios. Neste curta, ela encarna uma mãe que prepara uma festa para o filho, o filho único, mas tudo dá errado. Este curta, inclusive, pode ser visto no Porta-Curtas, e é bem bacana, vale a pena procurar, é de graça. E tem um outro curta-metragem também da Gabriela, que é possível ver na internet. Trata-se de Uma Primavera, que é um outro filme também bastante elogiado, da Gabriela Amara Almeida. E voltando a falar em O Animal Cordial, tem umas curiosidades bem bacanas. As filmagens para esse filme duraram 21 dias, mas antes de ir para o set de filmagens, a Gabriela teve a oportunidade de ensaiar com o elenco por volta de um mês. E isso deu uma segurança muito grande para ela, e também para os atores quando eles foram para o set de filmagens. Aliás, é muito bacana enxergar justamente no filme essa segurança da direção, e também é muito bacana ver que no filme nenhum diálogo é over, os diálogos são precisos e os cortes também são muito precisos. E graças aos elogios que O Animal Cordial ganhou da imprensa e também do público, existe muita expectativa em relação à próxima produção da Gabriela, que já poderá ser visto no fim deste mês, durante o Festival de Cinema de Brasília. Trata-se do filme A Sombra do Pai, que tem no elenco o Júlio Rocha, e novamente a Luciana Paz. E vale lembrar também que O Animal Cordial é um dos 22 filmes pré-selecionados do Brasil para concorrer a uma vaga no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Resta esperar o que vai acontecer. Bom, eu fico por aqui, na próxima sexta-feira eu volto com um vídeo no ingresso na arte, é aquela coisa, se você gostou desse vídeo, compartilha essa ideia, fale para os seus amigos sobre o canal, assista O Animal Cordial, que é um dos terrores bem bacanas, e é isso. Até a próxima, tchau, tchau!